Hum, confira nesse vídeo 21 galãs de novelas brasileiras que partiram e deixaram saudade. Mas me diz, de onde você fala? Que galã e mocinha marcou sua história com as novelas? Ploxial, começando! Oi gente, tudo bom? Curte o vídeo e me diz, quem foi o galã de novelas brasileiras que marcou a sua juventude ou sua história? Vamos começar por Lauro Corona, ele que fez novelas como Dancing Days, Elas por Elas, foram mais de 12 novelas em apenas 12 anos de vida. Lauro Corona sempre foi considerado um dos galãs mais bonitos da história da TV, mas infelizmente ele se afastou da TV Globo em 1989, quando estrelava a novela Vida Nova pra tratar a AIDS. Infelizmente ele partiu aos 32 anos e eu fico pensando e levo pra você, quais novelas ele poderia ter feito na nossa história? Outro que partiu muito jovem foi Luiz Maçãs, ele estreou na TV na novela Helena em 1987, fez Fera Radical, talvez seu maior sucesso quando deu vida ao Dudu. Também participou de O Salvador da Pátria, Riacho Doce, Desejo, foram muitos os sucessos, mas ele sempre teve um problema com ele mesmo, a aceitação na vida. Seu último trabalho foi como o Cadelão, Robson, em Engraçadinha, em 1995. O ator teria tirado a própria vida aos 33 anos de idade em 1996 e até hoje é muito querido por quem trabalhou com ele. Nessa história a gente traz Thales Panchacon. Começou sua carreira como dançarino e bailarino na Bélgica. Retornou ao Brasil e em 1982 fez a novela Avenida Paulista na TV Globo. Porém, seu maior sucesso foi no cinema, quando estrelou o filme Eu Sei Que Vou Te Amar, ao lado de ninguém menos que Fernanda Torres. Seu maior trabalho na TV foi como Heitor, em Fera Radical, ao lado de Carla Gamurati, que viria a ser sua esposa. Pois é, o ator ainda fez Sexapio, brilhou em Os Ossos do Barão, no SBT, seu último trabalho em 1996 e faleceu aos 40 anos de Hades, em 1997. Quem também foi um galã desde os anos 70 foi Carlos Augusto Strezer. Ele fez As Poupilas do Senhor Reitor, Velha Negra, A Viagem, a primeira versão de 75. Participou da primeira versão de Éramos Seis, Ano Vida Carlos. E na Globo fez novelas como Champanhe, Livres Pra Voar, Mania de Querer. Em Mandala teve seu maior papel, deu vida ao Argemiro. Também fez que Rei Soeu, O Cometa, e seu último trabalho foi em 91, O Sorriso do Lagarto. Carlos Augusto faleceu vítima da Hades aos 46 anos em 1993, quando ainda não existia remédios para a doença, pesando apenas 39 quilos, dizia a imprensa da época. Fábio Pilar foi ator e diretor. Participou de diversas novelas da década de 1980, como Baila Comigo, Selva de Pedra, Bebê a Bordo e Top Model, ao lado de Malu Mader. Apesar de ser um galã e receber vários convites para atuar em novelas, sua principal paixão sempre foi dirigir e atuar no teatro. Sendo assim, recebeu duas indicações ao Prêmio Shell pelos musicais que dirigiu. O ator também partiu jovem, aos 49 anos de idade, dia 14 de julho de 2010, após uma luta de vários anos contra um câncer. Mas marcou a história da TV. Rodolfo Bottino estreou Super Jovem na TV brasileira e participou, olha, de muitos sucessos. Entre eles, Tititi, Roda de Fogo, Anos Dourados, Bambolê, Bebê a Bordo, O Sexo dos Anjos, foram muitos sucessos em mais de 20 anos de carreira. O ator acabou se afastando da TV depois que participou de A Comédia da Vida Privada, em 1996. Ainda fez participação, ensaio de baixo e apesar de continuar ligado à TV, quando o assunto era culinária, ele não retornou mais às novelas. Ele tinha AIDS, mas faleceu vítima de um câncer, em 2011, aos 52 anos de idade. E aí, qual foi o galã que marcou a sua vida, ou a mocinha que marcou a sua história com as novelas? De onde você fala? Chegamos a Jardel Filho e uma coincidência bem difícil para dois atores que faleceram quando estavam no ar na TV Globo em novelas. Jardel Filho estreou nos anos 1960 na TV Globo. Fez novelas como Verão Vermelho, O Boff, O Bem Amado, O Espantalho, Sinal de Alerta, mas estava brilhando no ar, dando vida ao Heitor, em 1982 e 83, com Sol de Verão. Novela com Irene Rabache, Tony Ramos e um grande elenco. Ele sofreu um infarto e acabou falecendo super jovem. 54 anos de idade foi um dia em que o Brasil inteiro chorou. A novela foi antecipada. Quem também faleceu aos 54 anos de idade e estava no ar em uma novela da Globo foi Domingos Montonier. Ele participou de vários sucessos da emissora, Sete Vidas, Joia Rara, Salve Jorge, O Brado Retumbante, A Cura, mas seu primeiro trabalho na TV brasileira foi em Tocaia Grande, dando vida ao Celso, na novela da Manchete, em 1995. Muita gente, o país inteiro chorou, lamentou, quando ele infelizmente morreu afogado no Rio San Francisco, no intervalo das gravações da novela Velho Chico. E é um momento bem difícil para os brasileiros e para os amantes de novelas. Tem também nessa história, Luiz Armando Queiroz. Foi um ator e diretor de novelas que, ó, só fez grande sucesso. Já estreou com o pé direito. A maior audiência de uma novela na história da TV brasileira foi Selva de Pedra, em 1972, e ele deu vida ao Beto. Participou da primeira versão da grande família, dando vida ao Tuco. Depois foi uma novela, após a outra fez Rock Santeiro, dando vida a ninguém menos que o título e muita gente lembra dessa história. O ator fez seu último trabalho na Rede Manchete, Mandacaru, em 97. Ele tratava um câncer linfático super jovem, 54 anos de idade, quando faleceu em 1999. Rubens Caribé estreou na TV brasileira nos anos 70, em O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom, mas se tornou um galã nacional quando viveu Guilherme Serqueira Bentes em Fera Ferida, 1993. Ele fez tanto sucesso que acabou recebendo o convite para pousar nu e aceitou. Depois brilhou em Meu Cunhado, Fala de Si, O Negócio, fez novela na Manchete, no SBT e muita gente lembra. Seu último trabalho na TV foi Cidade Invisível, da Netflix, dando vida ao Dr. Afonso, em 2021. O ator faleceu de um câncer na boca aos 56 anos de idade, em junho de 2022. Desse galã, muita gente lembra. Marcos Paulo foi ator, diretor de cinema e TV. Era filho adotivo do autor de novelas Vicente Senso. Cresceu em meio aos bastidores da TV Tupi. Fez sua estreia na novela O Morro dos Ventos Uivantes, em 1967. Muita gente lembra dele na novela Olho por Olho. Ao lado de Zezé Mota, foi uma verdadeira polêmica. O público não aceitava, naquela época, que um galã namorasse uma negra e muita gente lembra. Ele tratava um câncer quando faleceu aos 61 anos de idade, em 2012, e deixou muita saudade. Concorda comigo? Outro ator que brilhou na TV brasileira foi Armando Bogos. Ele estreou na TV Tupi nos anos 50, mas foi na Globo que ele realmente ficou conhecido e famoso. Foi o Nassib, em Gabriela, em 1975. Fez novelas como Casarão, Marrom Glacê, Chega Mais e outros grandes sucessos. Muita gente lembra dele em 1985, quando deu vida ao Zé das Medalhas, em Rock Santeiro. Seu último trabalho foi em 93, na série Sexapio, mas Pedra Sob Pedra, em 92, foi um grande sucesso. Ele faleceu, também vítima de um linfoma, aos 63 anos de idade, em 1993. E aí, qual desses atores ou mocinha de novela marcou a sua história? De onde você fala? Chegamos a Carlos Eduardo Dolabella. Foi um verdadeiro galã. Estampou várias capas de revistas e jornais dos anos 70 e também 80. Estreou em Coração, em 1965, e não parou mais. O Astro, o Espelho Mágico, o Pai Herói, a Água Viva, o Bem Amado, muita coisa legal. Muita gente lembra dele, hoje em dia, pela novela Por Amor, em 1997, quando ele deu vida ao Arnaldo. Seu último trabalho para a TV foi em Porto dos Milagres, em 2001. Carlos Alberto era diabético, em 2002, sofreu um infarto e faleceu aos 65 anos de idade. Que pena. O cearense José Wilker foi galã dentro e fora das novelas. Casou três vezes. Estreou na TV nos anos 1960. Brilhou em Bandeira 2, Zuboff, Gabriela, Dando Vidal Mundim, Falcão. Fez a primeira versão de Anjo Mal e foram muitos os sucessos. Ele fez o Rock Santeiro, o próprio santo, em 1985. Nos anos 2000, estava super atuante. Foi diretor do Saio de Baixo. Gavrou a novela Gabriela. Seu último trabalho foi Amor à Vida, Dando Vida ao Dr. Ebert. Ele sofreu um infarto fulminante aos 69 anos de idade, em 2014. Muita gente diz que foi por conta do cigarro. Raul Cortez estreou nos anos 60 na TV e fez muita coisa de sucesso. O Rei do Gado, As Filhas da Mãe, Esperança. Muita gente lembra que foram novelas que marcaram sua história. Mas no passado, ele brilhou em Mandala, Brega e Chique, muita coisa legal. Mesmo já tendo partido, há algum tempo existem algumas polêmicas sobre ele. Ao lado de Regina Duarte, Raul apoiou José Serra e foi contra a maioria dos atores da Globo nas eleições de 2002. Também com Regina Duarte, ele acredita que todo mundo é um pouco bissexual e levanta polêmica. Faleceu vítima de um infarto aos 73 anos, em 2006. Claudio Cavalcante também estreou na Globo nos anos 1960. Brilhou como Jerônimo Coragem, Ismãos Coragem. Fez a novela Carinhoso, Bravo, Dona Xepa. Foi muita coisa e muito sucesso. Pra mim, ele tem dois destaques. O Padre Albano, da novela Rock Santeiro, em 1985. E o Alberto, da novela A Viagem, um sucesso de 1994, da TV Globo. Claudio fez seu último trabalho como sessão de terapia, um retorno à TV Globo, em 2013. E, infelizmente, logo depois que terminou a série, ele precisou fazer uma cirurgia, teve um choque cépico e acabou falecendo aos 73 anos de idade. Outro galã que deixou saudade foi o Claudio Marzo, o ex da Petfaria, e fez muitas histórias desde os anos 1960. A gente pode destacar o Duda Coragem e Irmãos Coragem, na década de 1970. O Boff, a Senhora, Roda de Fogo e muitas histórias super interessantes. Ele brilhou como o Velho do Rio ou José Leôncio, em Pantanal, na versão da TV Manchete, em 1990. Personagem que fez tanto sucesso que acabou reaparecendo na versão de 2022 da TV Globo. Ele morreu com complicações pulmonares, em 2015, aos 74 anos de idade. E aí, qual desses galãs e novelas marcaram a sua história? De onde você fala? Chegamos a Antônio Pedro. Ele que foi ator, humorista, fez de tudo um pouco nessa carreira tão querida. Participou de novelas desde a década de 1960, quando fez Superplá, O Boff, Um Sonho a Mais. Na escolinha do professor Raimundo, ele foi bem produtivo. Deu vida ao João Abrialas, Celso Pequete e ao seu Bicalho. Participou de Caça Talentos, como Tremendeira, novelinha da Angélica e muita coisa legal que a gente falaria aqui o dia inteiro. O ator faleceu aos 82 anos, em 2023, em decorrência de insuficiência renal e cardíaca, mas entra para a história da TV, do teatro e do cinema brasileiro. Paulo José deixou uma história linda com a TV brasileira. Ele fez parte de Shazam, Xerife e Sia. Foi o Shazam ao lado do Flávio Migliatti. Fez muita novela como Roda de Fogo, Olho no Olho, Vamp, Tieta e muita coisa legal. Um personagem que muita gente lembra foi o Orestes, na novela Por Amor, em 1997. Paulo José foi casado com a atriz Dina Sfat e pai da atriz Belkutner. Ele foi diagnosticado como Aldi Paxson em 1992 e faleceu aos 84 anos de idade, em 2021, vítima de pneumonia. Nessa história, Tarcísio Meira, que dispensa qualquer apresentação. Foi Irmãos Coragem, foi Roda de Fogo. Fez o Giuseppe Berdinazzi em O Rei do Gado e muita história legal. Hilda Furacão, O Beijo do Vampiro. Pois é, era um ator eclético e considerado um dos maiores galãs da história da nossa TV. Ao lado de Glória Menezes, seu grande amor, ele fez muitas histórias. Foi Tarcísio e Glória, Os Casais que Amamos em 2020, foi seu último trabalho para a TV. Ele ficou um bom tempo internado em 2021 com o Covid-19 e acabou falecendo em agosto daquele ano, aos 85 anos. Bom, a gente chega a Luiz Gustavo, que participou de Beto Rockefeller, fez o Salvador da Pátria. Foi o Juca Pirama e muita gente lembra dos anos 1980. Foi o Vavá do Sai de Baixo, um dos personagens mais queridos da história da nossa TV. Mas era um verdadeiro galã e conquistador de muita gente. Será que você lembra de Pumas e Paetês, do Tititi e muita coisa legal? Ele infelizmente tratava um câncer, já havia 3 anos, quando infelizmente faleceu em 2021, aos 87 anos de idade. Foi um ano bem difícil e complicado, o finzinho da pandemia para o Brasil. E aí, qual desses atores foi Galã na sua casa e a mocinha? Quem foi? Que novela marcou sua história? Bloco Social. Tchau, tchau.